Seu paciente vai ficar com a boca torta se você realizar toxina botulínica ou preenchimento nessa área sem conhecer a anatomia. Quando você vai aplicar toxina no músculo depressor do ângulo oral, você precisa ter cuidado, porque essa área é uma área de embricamento muscular. Então a gente vai ter o músculo visório aqui, vai ter o músculo zigomático menor, nós vamos ter o prolongamento desse depressor do ângulo oral, nós vamos ter o depressor do lado inferior aqui nesta região. Então se você não atentar para a profundidade onde você vai aplicar essa toxina, você vai deixar o seu paciente com um sorriso assimétrico. Desse lado aqui, ele não consegue sorrir e desse lado ele mostra um pouquinho dos incisivos inferiores. Se você quer dominar a ROF sem causar nenhuma intercorrência, salva esse post para consultar no futuro e clica para seguir para receber mais conteúdos como esse.